Tcham rsr Faltam as merda, fó Ze furar Pau ai Tcham rsr Tcham rsr Tcham rsr Tcham rsr Tcham rsr Tcham rsr Tudo o tempo, tudo o tempo, 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 cala o tempo, 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 cala o tempo, 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 sem idade mesmo Tempo, tempo, idade, tempo, tempo, porque o tempo é tempo, tempo, tempo é pro tempo Olha, vai com a vingadura Tempo, 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 tempo Mas como eu não quero ninguém A minha vida assim Não, eu não sei Eu só quero um amor Que eu é de me suprir Só dó pra mim do meu jeito assim Que eu quero viver Já saco-stere-tere-tere-tv Já saco-stere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere Vada, Maria, Bonita Vada, Vem, Fazer, Dr. Pé Só canto-nope Vida, Vem,ازer, Falou- keep Não pode 다른 Taranhanh Eu vou botar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história do jegue muito bravo Que me deixou um preconceito ainda Eu vim aqui no para-casa descançar O jegue tava no papão que me pegava Quando ele viu o pão puxando as orelhas Moçando bem que eu meto o arremixar O que é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Morre! De quem é esse jegue? 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 Tira aqui o bagulhinho Delectual que é o menino ali ó Amor sem preconceito e imunção total Sexo A mãe profissional Olha o lobisome Olha o lobisome A mulherada Não vai sobrar nada Que o lobisome não vai sobrar ninguém O lobisome perdeu A maria branca foi vová e venenada Até calcinha ela perdeu O lobisome chegou A maria branca foi vová e venenada Até calcinha ela perdeu Olha o lobisome Ele que come Olha o lobisome Ele que pega E a mulherada não vai sobrar nada O lobisome dando amor pra ninguém Essa música é minha gente Mas só que eu não vou cantar ela não Que esse pessoal aí já tá misturando Valeu galera tamo junto Um abração Essa música é grande pra caramba É bonita ela Só perdi hoje Valeu galera tamo junto Deus abençoe vocês todos Obrigado aí Valeu Valeu Pessoal aí malucão aí Tchau 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 Tchau